A próxima pergunta, nós vamos voltar à questão da reforma tributária, que é essencial. Aliás, é uma reforma que tem o apoio de todos os políticos. Não se encontra um político que seja contra a reforma tributária, mas cada um tem a sua. Então, é muito difícil que saia alguma coisa aí. Eu vou insistir nesta questão, que é essencial. Nós temos um projeto, uma PEC, a PEC 233, a PEC 233 de 2008, que está no Congresso. Eu queria, eu queria, a partir, a partir... Obrigado. Obrigado. Vamos... Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Por favor, vamos continuar. Presidente. Toninho, Toninho. Foi isso, Toninho. Toninho, por gentileza. Todos nós sabemos que o ex-prefeito Toninho é um grande municipalista, mas, Toninho, nós viemos aqui para ouvir o seu candidato a presidente. Por favor. Bom, vamos voltar, então, à reforma tributária. Eu me refiro ao projeto que está no Congresso, a PEC 233 de 2008. É, por favor, por favor, senhores, é um momento, inegavelmente, é um momento para se rediscutir todo o problema do sistema federativo. Todo o problema da divisão do bolo, todas as questões colocadas aqui, podem ser discutidas no âmbito da reforma tributária. Então, eu vou sortear para ver quem responde primeiro, cinco minutos, a respeito do projeto que está no Congresso, a PEC 233 de 2008. Quero saber a opinião dos pré-candidatos a respeito desse projeto e o que eles propõem para resolver esse problema dessa relação tão difícil entre os entes federados. Então, essa é a questão e quem primeiro vai responder é Marina Silva. Primeiro, como eu falei anteriormente, como eu falei anteriormente, quando a gente não quer resolver um problema, estabelece o consenso. E se fosse fácil, já teria sido feito. Mais do que cada um ter a sua reforma tributária, mais do que cada um ter a sua reforma política, com as reformas essenciais para o país, é a falta de capacidade de pensarmos o Brasil acima dos interesses conjunturais. Muitas propostas boas e importantes que tramitam no Congresso é falta daquilo que eu chamo de um realinhamento político e de um realinhamento histórico entre os partidos políticos que poderiam conversar para, olhando de baixo para cima, ver o que está acima de nós. Existe a emenda constitucional que está mencionada, não tramita, por quê? Porque, na maioria das vezes, não basta o governo que está de plantão querer que ela tramite. Quem está na oposição faz de tudo para que ela não aconteça. E se revezar o partido que está no poder, quem fica na oposição vai fazer de tudo para que ela não seja votada. Então, a minha proposta tem sido a de que a gente tem que pensar o Brasil. E pensando o Brasil, que os partidos, nas suas lideranças políticas, sejam capazes de votar aquilo que é estratégico para o Brasil mediante a um acordo de que não temos como permanecer nessa mesma situação. Como senadora da República, sempre tive essa postura, Mipri. Quando foi a votação da CPMF, eu e o senador Eduardo Suplicy fomos os únicos senadores de oposição que votou favoravelmente a CPMF. Lamentavelmente, agora, aqueles que defenderam a CPMF, quando tiveram que votar na CPM novamente, votaram contra. E os que votaram contra, antigamente, agora estavam sendo a favor. O que tem que acabar no Brasil é o discurso de circunstância, a ética de circunstância. Nós temos que apostar na ética dos valores. A ética dos valores é aquela que é capaz de colocar os interesses do país acima dos interesses conjunturais do meu partido, do partido da ministra Dilma, do partido do governador José Serra. Quando isso acontecer, o Brasil estará ganhando a maioridade política. É por isso que eu estou participando dessas eleições. Porque eu gostaria muito de que nós saíssemos daqui desse processo de 2010 com um novo acordo social. Um acordo social para qualificar a base de sustentação dos governos. Eu digo, nós cometemos um erro histórico. Tem um provérbio que diz, sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. estúpidos são os que não aprendem nem com seus próprios erros. Todos nós aqui erramos. Agora vamos aprender com os nossos erros. E por que que eu digo que são os nossos erros? O PSDB tentou governar sozinho e acabou ficando refém do que havia pior do democrata. Nós do PT tentamos governar sozinhos sem conversar com o PSDB e nem eles conosco e acabamos ficando reféns do que havia de pior do PMDB. A história está nos ensinando que nós temos que conversar e de tratar a política com P maiúsculo. Essa emenda e qualquer outra tem que ser aprovada por um acordo político que coloque uma ética dos valores acima da ética de circunstâncias. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado. 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 Obrigado.